No momento E eu me desci, eu me desci E eu me desci, eu me desci E eu te faz a boca, eu te duvidi Benzema! A gente te faz a minha filha, a gente se vai me desci Um grande amigo, autoriza a palavra Benzema! Fica pra abrir aí, focou Benzema, Benzema, Benzema Olha aqui, tem que ver, tem que ver, tem que ver Pra ele, goooor